Pegado de vaqueiro Hoje tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro bota no pecado Eu já organizei minha galera Hoje é sem limite Preparei o freezer farra no meu caminhão Com traje de vaqueiro bota, cavalo selado Hoje tem a pau, eu durmo só no meu colchão As gata bebe, desce até o chão E vira o lito dançando o porroz Batendo bota, sobe o poeirão Vaquejada boa, só presta se Tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro bota no pecado E hoje tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro bota no... vai! Núria é dos tecados Eu já organizei minha galera Hoje é sem limite Preparei o freezer farra no meu caminhão Com traje de vaqueiro bota, cavalo selado Hoje tem a pau, eu durmo só no meu colchão As gata bebe, desce até o chão E vira o lito dançando o porroz Batendo bota, sobe o poeirão Vaquejada boa, só presta se Hoje tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro bota no... Olha que hoje tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro bota no pegado Núria é dos teclados Respeita a mulher, viu pai! Erosi catou Erosi catou Erosi catou Erosi catou Erosi catou Erosi catou